Rapaz, essa corrida deve ficar bom, viu? Eu tô pensando em botar essas bichas aqui. Não sei se eu boto. Acho que eu vou botar. Só não tem espaço, né? É. Aí pode ser que dê certo. Olha, mas eu vou botar. Vou ver aqui se eu tenho dinheiro aqui. Vê se eu tenho dinheiro. Ah, meu Deus, não tenho não. Como é que bota? Fala, galera. Eu sou o Automotivo. Tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo de sons inscritos. Mostrar vários sons aí. Se você não mandar o seu vídeo, mande pra gente. Olha como é que manda esse vídeo. É só você digitar no próprio YouTube. Tem que você pegar o seu celular. Olha o cabelo liso, né? Como manda o vídeo de sons inscritos, aí tem um vídeo ensinando passo a passo. Se você digitar no YouTube aqui, como manda o vídeo de sons inscritos, tem um vídeo ensinando passo a passo. Então, manda pra gente. Aí eu não sei mexer na internet. Peça alguém. Peça seu filho. Peça sua mulher. Peça alguém que sabe mexer na internet. Só grava pro celular deitado, né? Pra essa imagem ficar grandona. Então, vamos lá, meu amigo. Toca aqui, atenção. Encosta o seu na parede, porque lá vai. Primeiro som aqui. Botar o fundo de ouvido aqui. Primeiro som aqui é nosso amigo. Até eu nem saber o nome do homem, rapaz. É o nome do rapaz, rapaz. O importante é passar aqui. Ele vai me dar uma bronca, hein? Baixa o volume aqui. Agora. Grave de 18 Vulcano. Isso aqui é a lenda. HD3.000. Dois médios da JBL, porém, esse daqui tá com tampão da Triton, porque foi trocado. Dois drives. Um da Snake e um da Ina. Um Twitch da Selenio. E aqui atrás, tem as minhas potências. Um HD3.000 pro grave. Um TS-1200 pra os médios. e corneta e Twitch. Tem uma fonte de usina de 160. Um processador da da Expert. Pai, tá tudo bem organizadinho, né? Tá tudo bem organizadinho, rapaz. Tem uma gambiarzinha. Um PX-8. Na verdade, PX-2. Perdão. De oito canais. Mas pior que ele tem um marcando ali oito e meio, né? E é isso, né? Tô com a intenção, né? É... O que eu fiz? Um hackzinho. Pô no mar, né? Acaba se sendo patrão. A mesa de... da Expert também. Um toca-cd do Make Strike. E vamos lá, né? Vou dar um play aqui. Vai dar um play. E é no carrinho de móis. Agora que eu tô vendo o céu... Já fiz isso aqui, ó. Botei o som no carrinho de mão. O bicho pesado da bexiga, botava no carrinho de mão, aí. O negócio é virar, né? O bicho virar pro lado. E vou ficar. Mais rápido. Mas gostei do som. Carvão, hein? Bezoito. Oh, meu Deus do céu. Bota, estaca. É bom demais, hein? O grafitezoito tem aquela pegada diferente. Eu gosto. Obrigado, nosso amigo aí. Mandou o vídeo. Eu esqueci o nome dele. Quer dizer, não mandou ter o nome dele. Que... Que gávea, que gávea. Eu não sei nem o que é gávea. Tamo junto aí, meu amigo. Toca quieta e só. Vamos ter uma olhada aqui no seu nosso amigo Adailton de Lagarto Sergipe. Olha aí, gente. O sistemazinho dele aí. Sistema. Três vezes, né? Esse aqui eu não sei qual é essa marca. Eu não conheço. Aqui era bom se fosse TI, né? TI, ela... Ela pegava um pouco mais da voz aqui, né? Mas o médio tá bom. O negócio é que o médio não consegue subir tanto, né? A pô, volta ali do mil e... Mil até com mil, né? Tá gostoso, hein, papai? Chama na pressa. Mas tá bom, cara. Qualidade. Tá aqui pra frente. Aí. Ah, bom demais. Uh! Vai indo bonito, hein? Aí. Subão aí. É Magno, rapaz. Agora que eu tô vendo aqui que é Magno Rex. Magno Rex. Olha a borda da zona aqui. Isso aqui pega mais sub, né? Desce. Desce. Quebra. Tá excelente. E ele gosta de um brega danado. Eu tô juntando as mãos. Tô fechando os meus olhos. Já me ajoelhei pra gente conversar. Eita. É que eu tô com medo de me machucar. Moassa, né? Obrigado, nosso amigo Adailton. De lagarto. Toca quem tem som, né? Vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo. Corsa do Deivinho, né? Deivinho. Olha, gente. Ele me marcou lá no Instagram, né? Aí eu gostei. Só gostei. Aí, ó. Três sub. Isso aqui é um sonho, hein, cara? Quatro médio. Uma corneta. Isso aqui é a questão. Gostei. Não tem muita corneta. Tá aqui. Lembra. E é só isso mesmo, hein? Ah. Mas sim, papai. Bora, meu amigo. Bota o grava aí nessa parte. Grave lindo da molesta, hein? Isso aqui deve tremer tudo. Obrigado, nosso amigo. Coça do Deivinho. Respeitado, meu Deivinho. É, mesmo. Ah, gostaria de ser só. Você podia me dar erro, né? Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo aqui. Diego de Curralenio Piauí. Oh, rapaz. Que milagre. O Piauí apareceu por aqui. Meus conterrões, né? Eu sou de Inhuma, Piauí. Tem muita gente que me perguntam, né? Então, onde é que eu sou? Sou de Inhuma, Piauí, né? Cidade da Stephanie, né? Stephanie Crofó. Crossfocos. É isso? Cabelizinho. É, vamos dar aula. É, não. É, não. Não acredito. Ele tá tocando com apenas um modo de 400ms. Tocando tudo. Olha aí. Onde eu tô te falando? Deve esquentar, hein? Tem que ter um ventiladorzinho nele. Eu gosto assim, hein? Desse gênero. Gosta assim, de latim. Gostei dos leds aí, hein? Processador lá em cima. Rapaz, esse só... Gostei dos leds, hein? Eu sou apaixonado por leds. Gosto de uma luz de acabarei ali. É, bom demais. Gostei, cara. O modo de 400ms. E o grafo tá bom. Essa música aqui, eu sou muito apaixonada. Eu sou apaixonado. Por isso me liga, querendo me ver. Eu paro tudo pra estar com você. Preciso te dizer. É, bom demais. Tô parando aqui, gente. Que dá dinheiro atrás da música, né? E aí, aí é fularagem. Eita, minha. Essa música tem grava, né? Bom demais, meu papai. Eu, por mim, só podia ter pagode e dance. É bom demais. E o forró também. O forró também. Não pode faltar, não. Estamos junto do nosso amigo Diego. Ele está diretamente do Piauí. É, meu Piauizão. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo. Antônio, ele que mora no Sergipe. Olha ele. Rapaz, o sonzinho tá novinho, hein? Olha as mulas. Plaquinha MP3 lá em cima, né? Galera, eu não posso deixar de falar isso. Eu não posso deixar de falar mesmo. A melhor dica do canal aqui. Você gosta do canal? Não quer perder nada, nada. Que muita gente aí tá perdendo mesmo. Então, você clica aqui pra se inscrever. E não adianta só fazer isso, não, meu amigo. Não adianta nada, meu. O YouTube não vai recomendar vídeo, não. Você tem que ir aqui, ó, gente. Você tem que clicar mais uma vez aqui no sininho, ó. Clica aqui no sininho de novo. E aqui embaixo, meu amigo, você vai botar todas. Tadinha, meu amigo. Tudinha. Tudo que eu fiz aqui no canal, você vai receber a partir de agora. Tá entendendo? Porque o YouTube não recomenda pra ninguém mesmo os vídeos da gente, né? Então, você faça isso aqui, ó. Clica aqui nesse charge aqui. E você aperta aqui em toda, meu amigo. Todinha. Pronto. Automaticamente você vai receber tudo aqui em diante, viu? Fica essa dica aí. Aí dentro. Massa, huricane. Olha o fã bonito, né? Bonita esse gravo aqui, ó, cara. Essa colmeia, né? É só uma botadinha. É só uma botadinha. É só uma botadinha. Ele diz que sou de Acrestina. Pernambuco, né? Acrestina. Tomara que eu tenha leido esse tom certo. Caixa trilho, hein? Ah, é. 4.5 Eros. Eita, isso aqui tem... Isso aqui tem agressividade. O ledzão aí, ó. Eu sou apaixonado por caixa trilho. É de... É de vai, né? Acho que é isso, né? Vai. É isso, Pedro. Bora. Parou. Erosão aqui. Presta atenção no que você vai, 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 vai ver agora. Massa demais, viu, papai? Aqui eu só botaria um gravo de 18. Acho que é um gravo de 15, né? Se você está se sentindo para baixo nesses últimos dias... Tá, beleza. Gostei aqui que a caixa dele é mais alta, né? O médio não fica lá embaixo, ó. Ou se eu for fazer uma caixa, você bota aqui isso aqui, né? Fica mais madeira, né? Mas o médio fica em cima, cara. E quando você bota o médio aqui embaixo, perde muito som, cara. Eu já vi, pessoalmente, perde medo. Eita no palhozinho, hein? Mesa de som. E só falta uma rainha aqui, hein? E aí, mano, não tá mal. E aí, mano, não tá nem parado o vídeo. Pelo amor de Deus. Tá bem por aí mesmo. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Giovanni. Meu amigão aí, respeitado. Bora, meu irmão. E aí, meu patrão Ryan. Bora. Coração, você é meu irmão. Aô, rapaz. Deus te abençoe, viu, meu? Você não sabe o carinho que eu tenho por você, hein, cara? Ele sempre pergunta as coisas, né? Tá sempre curioso. Eu sou assim também. Não é só você não, viu? Eu também pergunto a Deus e o mundo das coisas de som. Porque muitas coisas a gente não sabe, né? A gente não sabe tudo. Você pergunta o pessoal. E ele é... Ele parece comigo. Ele pergunta mesmo. Você me ajuda muito. E tamo junto. Você tá aqui, meu amigo. Meu coração, cara. Eu só dei lazer hoje, né? Ah. A mulher saiu. Ah. As crianças. Pro papai daqui do riacho, do moro. Até não fecha. Eu que tu... Ando com duas moletas. Eu vou fazer o que a gente fecha, né? Fica em casa mesmo. Ele disse que não gosta de sair, não. Gosta de ficar em casa. Também com o som dele sair, meu amigo. E tu sai pra onde? Eu que saia muito pra rua, né? Saia muito pra rua. Quando eu... Quando a minha mulher deu o som pra mim, né? Foi a mulher que deu o som pra mim. Meu amigo. Aí pronto. Aí... Era só curtir no interior. Eu gosto muito do interior. E ficar em casa mesmo. Bom. Bota a minha terapia ali, ó. Ó. Bota só. É o play. Bota só. Subão, viu? Esse bravox dele aqui, cara. Bota essa musa aí. Ele é igual a eu. Gosto de grava. Gostei dos leds, hein? Ó, gente. Caixa... Caixa bob aí, né? Quatro vias. Aqui o ledzão. Aí. É, bode, é, bode. O cantado tá aí, ó. Não, pelo amor de Deus. Mas conversado de som. O som bem alto. E a gente conversando, a gente nem ouvindo o outro. É, bô, não vai. Quem correndo de som sabe disso, né? É, bora começar depois, bora ouvir o som. É desse jeito. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Jackson Cassino, né? Esqueci o nome desse carro aqui, cara. Isso aqui cabe um som grego. A de pau. Rapaz, quando eu vou passando de cá, eu vou passar um som desse aqui, dá vontade de ficar lá. O outro mais, meu Deus. Vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Juninho, de Juquitimba, São Paulo, viu? Abração pessoal do São Paulo aí. Abração nosso amigo Maracasa Bateria, né? Um amigo aí que eu gosto demais de Maracasa. Maracasa é respeitado. Aqui tem muita informação. Aqui não precisa ser uma caixinha. Os leds não deixa ver. Acho que é uma caixinha, né? Aí o ledzão aí, ó. Eu gosto disso aqui. Eu fui ao aniversário que tinha essas com aqui, meu amigo. O dia bom na bichinha. Parece que o som tá baixo, aumenta esse som, meu amigo. E aqui tem led, hein, meu amigo? Chega o led, brilha. Obrigado ao nosso amigo aí, né? Não deu pra arrendar da caixa aqui, né? Mas tá aí, toca o que tem só. Vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Marcílio Silva. Olha aí, tornadão aqui. Dois tornados, cheio de corneto aqui. Ali é um minicista, né? Chama na brilha, chama na brilha. Vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Marcos de Ribeirão Preto, São Paulo. Vou te entupar, te humilhar, vou te dar uma sabucada. Aqui tem muita informação, hein? Lascou o tinta aqui nos autos falando, tão brilhando. Vou sorrir da tua cara. Seus amigos, a sua namorada, também... Ah, você lasca. Olha a cara da concorrência, seu à toa. Você vai aprender o que é o verdadeiro pancadão de som. Ah, é. Automotivo. Vou botar aqui pra frente que eu vou achar de graça. Mais boa. Olha aí, Moto 400. Ventiladorzinho. Uma gambiarrazinha. Bass 2.0. Aê. Paisa, ou pai não, é um... Um play aqui. Mesa de som. Poxei do LED. Toca quem tem som, Marcos. Olha o burro aí. Respeitado. Cara, eu queria mais grava aí. A moça não tem grava não. Acaba com o resto é muito. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Mateus. Ele que mora no Espírito Santo. Olha aí, gente. Caixinha Bob aí. Lindo. Quer dizer, trio, né? Bombizão aí. Negócio tá bom. Olha. É bom. Ah, é bom. Oxê. Eu pensei que aquelas caixinhas de retorno. Tem aquelas caixinhas de palco? Antigamente tinha retorno, né? Olha aí. Bem organizadinho, cara. Gostei. 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 Gostei da caixinha, cara. Olha que coisa linda, linda. Gostei do 3D aqui, né? Caramba, rapaz. Ele toca aqui, tem som, macho. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Ney... É... Ney... Neyilson. É de Juazeiro, Bahia. Ele tá dentro da caixa. Nitro. Isso aqui toca, hein, menino? Esse grau aqui é bom. Isso aqui, gente, é a nova febre do solto ao motivo. Caixa... Essas caixas Bob, até 3 dias, né? Que é grave. É... Um médiozinho aqui de 6 polegadas e uma TI. Esses caras aqui tocam nisso. Eu já vi um tocando e eu fiquei impressionado. É que é de 8 polegadas, né? 8 polegadas. É a nova febre. Meu amigo, os caras lêem esses sons aqui, meu amigo. Eu não acreditei que toca daquele canto ali. Aí, ó. Você pode ver como é tão pequena, não. Você olha assim pequenininha, mas não é pequena, não. E é bom que essa aqui você carrega ela, né? Não é tão bandeira, não, mas carrega. Bonita, hein, cara? Linda, linda. Um amigo meu foi falando essa aqui. Ele gastou, acho que foi uns 3 a 4 mil reais. Acho, cara. Pior que gasta. Né? Dependendo das peças também, né? Show. Podia ter você gravado um vídeo aí, viu, Nilson, né? Ele gravou um vídeo aí, comentando como é que é ela, né? Sala deitado que ele fez aqui. Tá tudo certinho. Podia fazer um vídeo aí. Eu gostei, cara. É, falar o valor dela, né? Onde é... É... Ficar com raiva. Não sei porquê. Eu faço vídeos, né? Tem vídeos que eu faço falando o valor da caixa, né? O pessoal se diz, é... É, deu, né? Isso aqui é caro demais. Aí, os vídeos que eu não falo o valor, o pessoal... É, só que... Mostra o som, mas não de um valor. Eu não entendo vocês. Olha aí. Suba. Parabéns, cara. Gostei do som aí. Gravam o vídeo aí depois. Comentando aí que eu gostei. Vamos dar a olhada aqui no nosso amigo Paulo Vitor. Feira de Santana, Bahia. Fala, Railan. Bora. Mano, e aí? Beleza? Show. Moro aqui na... Na... Feira de Santana, na Bahia. Gostaria de te mostrar um projetinho aqui, pá. Sonzinho básico, mas... De qualidade. Pra gente que gosta. Pra mim mesmo, é... Show de bola. Gosto demais. Então, todo... Todo mundo que tá vendo esse vídeo aqui agora... É pularar espaço. É a boa lá. Demais. Basicamente aqui, ó... Começar logo pelo hack. Tem um hackzinho aqui com a mesa de três canais. Da Taranx. Um aparelhozinho da Pioneer. Show de bola aí. Bem compactozinho, hein? Compactozinho. Aí. Agora eu vou te mostrar o painel de módulos. Painel de módulos eu tenho aqui um módulo de 400. Não pode faltar. Tem um 3.500 TA. Aqui já virou relíquia. Tem um 3.000 da Stetson. Processador Expert. Via Bluetooth. Uma fonte da usina de 120. E ali tem uma bateria. Tá meio escura aqui, mas... Tá. Aí tá um... Tá um breu danado. É uma bateria de 100 ampere. Acaba pegando a bunda. Não sabe quem é que pegou, ó. Pronto, vamos lá pra mala agora. E na mala eu tenho aqui um médio de 12. Eita, pô. Rapaz, médio de 12. É pau. Tem um grau de 15. Tem um aqui 11Z. Já tá tudo bom. Nós estamos aqui. Tchau. O jogo de luz tem uma fita de LED digital, WS2811, conjugado no... Estrobo, né? Agora me deu um branco da JQ. Central, né? Estrobo. Ah. Então, basicamente é isso aí. Soltar um pouquinho pra você sentir um pouco. O homem tem a som, viu? Médio de 12. Ah, filha maria. Dó de vã. Tá. Eu sei que tá baixinho, né? Aí, meu amigo, se você aumentar, filha maria. Vai. Chama. Fazer parede mudações. Dá um sangue, madura. Pum. É, rapaz. Vamos lá, né? Caixa trilha. Lindo. Então, tá de aumentar, né? Chama na breça. Top, viu? Esse é meu brinquedinho. Perfeito. Hoje, uma semana de trabalho. Uma cervejinha. Uma, uma. É bom. Melhor momento, né? Quem tem... Soltou um motivo. Final de semana, cara. É bom demais. Tem um sonzinho, né? Sai. Eu... A gente que gosta. Isso aqui não tem valor, meu pai. Verdade. Dá trabalho. Queima. Muita gente tem raiva, né? Mas a gente que gosta de solta o motivo é bom no água. Ô, meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Pedro Henrique, da Bahia. Se você fosse uma fogueira, você nunca iria se apagar. Se você fosse uma... Olha aí. Gravão aí. Gravão aí. O que eu acho de musga é essa? O que eu acho de musga é essa? Pedro, pelo amor de Deus. Pau na cabeça, rapaz. Pau na cabeça, meu amigo. Tamo junto aí. Desculpa a brincadeira, viu? Pedro, é só pra se contrair mesmo. Você pode ouvir tudo o que você quiser. Até a próxima. Olha a foto aqui que apareceu aqui. Viu? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, né? Olha só. Se inscreva. Deixa um gostei. Deixa um comentário. Se você gostou da fuleiragem. Eu gosto da fuleiragem, viu? Deixa aí seu comentário. Comenta aqui. Eu fiquei até o final dessa porra. Eu fiquei até o final vendo essa putaria. Viu? Tamo junto. Que Deus ilumine a todos. Se você tiver um sonho na sua vida, já imagine com aquilo ali. Não tenha dúvida que você vai conseguir. Porque Deus quer abundância pra gente, né? É porque minha vida tá ruim. Não fica focando nos problemas, viu? Foque na solução. Que você vai conseguir tudo na sua vida, viu? Nunca desista dos seus sonhos. Tamo junto.